Vai! Pronto? Olá, tudo bem? Milona Paula, onde é que você é o seu quiroprata favorito? Estamos aqui com a Cristina. A Cristina vai falar pra vocês como que ela tá hoje. Hoje ela veio pra receber a segunda sessão. Bom, da última vez que eu vim eu achei que nem funcionava, mas eu fiquei mais de uma semana e tô vendo o resultado até hoje. Não sinto mais dores. Tava te incomodando, tava. Onde mais a te incomodando? Ah, vamos. Eu sinto muita dor no meio aqui. Tem até uma parte mais alta do que o outro lado. Sim. Muito bom. Então deita aqui de barriga pra baixo e fazê uns testes. Não, bem aí. Eu já senti que o ouro mais esse angosto. Vou pôr minha mão aqui. Você levanta essa perna esticada, mas se puder, levanta. Não, esticada, esticada. Só vai ter aí, né? Não, pode demais. Até? Não, eu já puder. Beleza. Eu queria que eu pôr a mão aqui, você lembra? Não, não. Ai, Fico. Bem aqui, né? Bem aqui, né? Isso aqui é a sétima, tá? Isso aqui é a sétima. Uhum. E aqui? Vai pra cima. Por favor, você vai? Isso aqui é a sétima. Aqui, como é? Um pouquinho. E aí? E aí? E aí? Ah, eu acho isso. Ah, sim. É isso. Ok, então... Direita para o trabalho, por favor. Vira para cá, de lado. Para cá. Tem que estar aqui. Isso. Isso, posso soltar aqui, tá? Você viu aí? Vai ir para baixo. É só ajeitar direitinho que o ajuste, ele acontece. Isso é nem por força. Isso. Couchoir. Salta. 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 E aí, todo dia, porque é toda vez que eu venho que eu tava com 15 anos. E aí, sentiu? Tô ao lado. É bom, né, sentindo? Joga. Mas vai cair. Solta. Vai indo pra cima. Olha só aqui, olha só tua perna. Bem mais, hein? Beleza. Vamos lá, goteia aqui. Aqui. Vamos lá, né? Puxa a mão. Salta. Salta. Aqui. 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 Puxa a mão. Salta. 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 Liberou o balão agora. Você nem precisa pôr câmera lenta, vai dar pra escutar de longe. Deu pra escutar? Ixi! Joga o cabelo pra trás. Tá ruim? Hum? Ah! Tá ligando. E assim, levanta de lado. O que você achou? Que bom! Dá vontade nem de sair dali, tem que ficar, né? Muito bom! Sensação muito boa. Agora nós vamos pra massagem. Aí você põe pausa. Obrigada! Tchau! Tchau! Tchau!